Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. Estou com o NBA2K17 dando início a uma nova série no canal. É uma série que eu queria fazer há muito tempo, que vai se chamar, não sei se ela ainda tem um nome, mas ela vai se chamar Reconstrução, né? Ou Reconstruindo um Time, certo? O que é Reconstrução? Reconstrução ou Rebuild, né? É uma coisa que todos os times da NBA passam, né? Porque, por exemplo, se um time que está muito forte agora, vamos pegar o exemplo do Cleveland ou do Golden State, um time que está muito forte e jogando pelo título, daqui a algum tempo ele vai perder todas as estrelas, né? Todos os bons jogadores e vai acabar ficando como um dos piores times da NBA, vai pro draft, vai selecionar uma outra estrela, depois vai assinar de novo com outros jogadores e aí vai voltar pros playoffs e aí vai voltar a disputar o título. Esse é um círculo natural da NBA, é um Rebuild, é uma reconstrução natural que todos os times passam até o San Antônio Spois. É, até o San Antônio Spois um dia passou pelo Rebuild. Inclusive, tem um gráfico muito bom, né? Que eu já encontrei na internet há muito tempo, vou botar aí na edição, que fala o seguinte, nós temos então, vamos pegar um time muito forte, um time contender, né? Que é um time forte, que a gente chama na NBA. Então, se um time é contender hoje, o próximo passo é ele trocar as estrelas. Depois de trocar as estrelas, o próximo passo é ele tancar, que é perder de propósito pra ficar com as primeiras posições do draft. Depois do tank, ele faz o draft de uma super estrela, né? No top 3. Depois desse draft na super estrela, ele consegue draftar outros bons jogadores ali do draft pra ficar ao redor dessa super estrela. Depois disso, ele assina com jogadores bons, né? Na off-season, né? Que é a parte de negociação da NBA. E depois disso, ele vira contender de novo e ele volta para os playoffs, né? E aí disputa o título. Depois disso, de novo, ele troca as estrelas, vai pro draft, assina com outros jogadores, vira contender, depois troca as estrelas, vai pro draft. Esse é o círculo natural da NBA e se o seu time ainda não passou por isso, calma, pode ter certeza absoluta que ele vai passar e você vai sofrer um pouquinho, beleza? Então, assim, eu quis só explicar isso agora pra gente entender como é que vai funcionar essa série. Como é que ela vai funcionar? Bom, eu vou pegar os piores times da NBA nos últimos anos, né? Do 30º, que foi o último, foi o pior, até o 1º, que é o Golden State, o Cleveland, claro, né? Que estão no topo. E nós vamos fazer uma reconstrução, né? Nós vamos pegar o time que é um contender hoje ou um time que é muito ruim, né? E fazer a reconstrução, contratar, trocar jogador, ir pro draft e reformular o time, levando ele ao título, tá? Isso tudo em um só vídeo, beleza? Então, vamos começar aqui, ó. Nós temos as opções de começar já na temporada regular ou começar no off-season, né? Pelo visto, na loteria do draft. Como esse draft de 2016 já rolou, eu vou começar aqui na temporada regular, beleza? Nós temos aqui as opções, eu já mexi nas opções, tá? Eu vou só adicionar as opções que eu quero aqui e nós vamos direto pro estilo de jogo aí, começar a nossa série de fato, beleza? Bom, estamos aqui então, vamos escolher o time, né? É claro que eu vou começar pelo Philadelphia 76, a gente sabe, junto com o Lakers, né? Desculpa, torcedor dos Lakers. Philadelphia e Lakers são os piores times da NBA há algum tempo, né? Pelo menos nos últimos 3 anos. Então, eu vou começar com o Philadelphia nesse vídeo e vamos reconstruir o Philadelphia levando ao título, beleza? Bom, é isso aí então, galera. Caímos aqui no nosso menu do Philadelphia 76 e eu vou começar reconstruindo, né? O que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer algumas pequenas trocas aqui, melhorar o time, me livrar de jogadores que são ruins e focar na reconstrução, né? Então, eu vou simular a temporada e a gente vai chegar na off-season aí, na temporada aí de contratação, draft e tudo mais, pra gente ver o que a gente vai fazer pra reconstruir esse time do Philadelphia, beleza? Então, dando uma olhada no time aqui do Philadelphia, esse é o time, né? Ben Simmons com 80 de over, Jalil Okafor, Joel Embiid, Nelly Snowell, Convicton, Sarit. Ó, o Sarit já tá aqui, hein? Então, vamos lá. O que eu vou preservar aqui? Eu vou fazer de acordo com o que eu faria se eu fosse treinador, é claro, do Philadelphia. Pode ter lógica ou não, beleza? Então, vou começar aqui a tentar negociar alguns jogadores e manter outros e começar a reconstruir o Philadelphia. Vamos lá. Bom, galera, a primeira coisa que eu vou fazer é negociar o Nelly Snowell, né? Eu gosto bastante do Nelly Snowell, mas eu quero os jogadores ali que são mais, né, mais completos ali no time, né? Eu vou usar o Embiid titular na posição 5 de pivô e provavelmente o Okafor vai ser banco. Então, shooting guard, a posição de SG, a posição mais carente provavelmente no time do Philadelphia 76ers. Então, eu vou pegar ali o Chris Middleton, do Milwaukee Bucks, né? Junto com o Jason Terry, que é um veterano, que provavelmente vai se aposentar. E o Richard Holmes também, ele só tem um ano de contrato. Assim como o Nelly Snowell, então, no final do ano eu teria que negociar com os dois. Já o Chris Middleton tem 3 anos de contrato, já tem... E tem 81 de over, então vai ajudar bastante o nosso time. Eu vou tentar aqui essa troca, beleza? Então é isso, galera. Esse, então, é basicamente o time de agora do Philadelphia, né? Com o Rodriguez aqui, o Middleton, bem cima de Smallford mesmo, Sarit de Powerford. E o Okafor, o titular, na posição 5, o Embiid é o sexto homem, beleza? Eu vou com esse time aqui, vou simular. E no final do ano a gente vai fazer aquelas contratações aí, tentar reconstruir esse time do Philadelphia e levá-lo ao título, beleza? Olha só, galera. Acabou de chegar aqui uma proposta muito interessante do Cleveland Cavaliers pelo Okafor. E o Sérgio Rodrigues enviando o Tristan Thompson e o Kevin Love, né, cara? Tristan Thompson e o Kevin Love vai ser muito bom, até porque o Okafor aí, como eu falei, é o titular e o Embiid no banco. Então eu vou poder colocar o Embiid de titular e o Tristan Thompson no banco, né? Isso aqui, o Tristan Thompson, bom defensor. E o Kevin Love, bom atacante. O Sérgio Rodrigues é um cara veterano que só tem um ano de contrato, ele não vai ser o meu titular. E o Okafor é um jogador, a gente sabe, que é muito bom e é completo no ataque, mas na defesa é uma moça, né? Então eu vou aceitar essa troca aqui, que eu acho que vai ser bastante boa pra nós, beleza? Então no momento o time tá assim, né? Bailies, que o Sérgio Rodrigues machucou, Middleton, Simmons, Kevin Love e Joel Embiid. Esse é o time titular aqui do Philadelphia, vamos lá? Bom, chegou o momento aqui de estender o contrato, eu só tô em dois contratos, que é o do Jason Terry e também aqui do Ron Stompson, se eu não me engano, né? É, Ron Stompson, então eu vou estender o contrato dele aqui, pelo mínimo ele vai receber ali cerca de um milhão, né? Quase um milhão de salário e depois eu tento trocar ele, porque o jogador de 73 de overall pode vir bem do banco aí pra ajudar o nosso time, né? Então eu vou mandar pra ele, ele tá interessado, então chega aí. Então é isso, galera, fim de temporada, o MVP foi o Russell Westbrook com 26 pontos, 9 rebotes e 11 assistências, olha esses números, hein? Muito bom, 45 de futebol, 34 de 3 pontos. O jogador aí, Hulk of the Year, foi o Ben Simmons, né? Com 12 pontos, quase 13, 9 rebotes e 5 assistências, é uma média muito boa, muito perto do real. O jogador aí, sexto homem, foi o Brandon Knight, né? 17 pontos, 3 rebotes e 5 assistências. LeBron James, foi o defensivo do ano, né? O Depoy, 22 pontos, 10 rebotes e 7 assistências. O Morton Proved Player, o jogador que mais evoluiu, Jeremy Lincoln, 15 pontos, 4 rebotes e 7 assistências. O Coach of the Year, foi o treinador aí do Oklahoma City Thunder, né? O Billy Donovan, 55 vitórias e 27 derrotas. E vamos lá então, Camis, aqui nos playoffs, lembrando que o meu time conseguiu a classificação, 57 vitórias e 25 derrotas, muito bom. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho só, como é que ficou a média dos jogadores, né? Durante a temporada, cadê aqui? Os status, ó. O Cliff Middleton, né? Ele, como eu falei, levou o time aí de pontuação, 18 pontos. Kevin Love, 16, Ben Simmons, 12, Sarit, 12 e Joel Embiid, 11. Joel Embiid teve médias muito boas aí durante a temporada, beleza? Então esse foi o time aí do Philadelphia. Vamos então aqui simular os playoffs. Será que a gente vence o nosso primeiro ano como gerente aqui do Philadelphia Seven and Sixers, cara? Será? Nós fomos o primeiro aí da conferência last, hein? Vamos ver. Vamos simular então, simular o round. Não fomos eliminados aí pro Indiana Pacers, né? O que já era de se esperar. Então vamos aqui simular os playoffs. Vamos ver quem vai ser campeão. Golden State Warriors, então, foi campeão. MVP foi o Kevin Durant com 23 pontos por jogo e quase 9 rebotes, né? Então é isso. Ficamos aqui na nossa off-season, né? Vamos ver os jogadores que se aposentaram. Kevin Garnett, Paul Pierce, meu Deus, cara, que baque. Mohamed, Jason Terry, eu falei que ele ia se aposentar. André Miller, Metal World Peace, Manu Di Noble, Chris Anderson, Donnie Jalen, Steve Blake, Razo Al Butler, Jones, Pablo Prigioni. Esses foram os jogadores que se aposentaram. Os jogadores que foram introduzidos ao Hall da Fama. Kevin Garnett e Paul Pierce. Esses foram os jogadores aí no Hall da Fama. Muito bom. Jogadores que teve camisas aposentadas. Manu Di Noble, Kevin Garnett no Timberwolves e Paul Pierce no Celtic, cara, que foda, hein? 34 do Celtic, 21 do Kevin Garnett e 20 do Di Noble nos Spurs, cara. Muito maneiro isso aqui. Bom, então vamos aí para a loteria do Draft. Vamos ver o que vai acontecer. Nós temos duas piques no primeiro round e mais a pique do Lakers. Vamos ver. Loteria do Draft. Vamos lá. Nós temos ali a pique 4 via Brooklyn Nets, que eu consegui fazer a troca no... Consegui fazer a troca no... Durante a temporada, né? Nós temos ali também a pique do Lakers, que é proteger a top 3, né? Se o Lakers ficar no top 3, é deles, beleza? Se não, é nossa, né? Então nós estamos duas, na verdade, né? Vamos ver aí o que vai acontecer. Olha então, hein, como é que ficou, galera. Olha só. Nós ficamos ali com a pique... É... Deixa eu ver. Pique 5. Lakers ficou no top 3 por um aqui, viu que posso aparecer, cara? Era uma pique protegida e eles conseguiram ficar no top 3, cara. Inacreditável isso, hein? Mais aonde? Não tem mais nenhuma pique, não, né? Não. É, pique 29 também a nossa. Então nós temos três piques aí. Duas piques, na verdade, no primeiro round, beleza? Bom, chegou a parte boa aqui da gente montar a nossa staff, né? Nossos treinadores e assistentes. Bom, galera. Então essa ficou a minha staff, então, né? Depois de muito negociar. O nosso head coach foi o Carlyle mesmo, né? Que era do Dallas, se eu não me engano. E ficou assim o time. Vamos ver se a gente consegue levar o time ao título, beleza? Vamos fazer aqui, então, o draft combine com os jogadores, né? Eu preciso aqui, são jogadores aqui do draft, mas que são jogadores que basicamente desconhecidos. Então eu vou pegar aqui da posição que eu quero. Que é um shooting guard. Quer dizer, eu vou pegar os melhores, vai. Vou pegar os melhores, vamos ver. Então eu vou fazer o combine aqui com alguns jogadores, ó. Harry Gillis aqui, The Iron Fox, Malik Monk, Ivan Hebb, Jason Teton. São os jogadores aí mais conhecidos por vocês, né? Dennis Smith Jr., Thomas Bryan, Josh Jackson também, né? Mas quem? Deixa eu ver se eu reconheço mais alguém aqui. Próximo draft. Acho que não, né? Acho que não. Tá muito cedo pra gente conhecer esses jogadores do draft, certo? Vamos então pro draft aí. Vamos ver como é que tá funcionando esse draft. Tá bem parecido, né? Pelo menos nos últimos jogos aparecia. Olha lá o cara chamando, né? Aqui não aparece. Vamos lá. Miami Heat com a pique em um. Harry Giles ou Harry Gillis, né? É um cara cotado pra sair nesse top 3 mesmo do draft, né? 86 de over, hein? Muito bom, cara. O maluco tá chegando muito bem na NBA. Nossa vez. Tá oferecendo troca ali pela pique 6 do Milwaukee e também a pique 18. É uma trade interessante, ó. Olha só o Celtics oferecendo em Zé Thomas e Andrew Nicholson. Zé Thomas com um ano com um ano de contrato pela pique 5. Interessante. A gente não tem armador, né? Kemba Walker, cara. Dois anos de contrato. 85 de over, mais a pique 1 de 2019. Ahn, Jason Teton aí o Lakers tá oferecendo. Eric Bledson. 85 de over também bastante interessante. Ó, Chris Dunn e Jordan Hill. Cara, eu tô muito tentado a aceitar a do Kemba Walker, cara. Inclusive eu vou aceitar essa proposta do Kemba Walker aqui. Kemba Walker pela nossa pique 5 do draft. Kemba Walker com dois anos de contrato, caralho. 85 de over, 12 anos de 2 milhões de salários só. Mano, muito bom. Bom, terminou assim então o draft, ó. Gillis com a pique 1, Fultz com a 2, enfim. Tá aí, terminou assim o draft então de 2017, certo? Joel Embiid tinha um option. Convicton tinha um option. McConnel tinha um option. Jeremy Grant tinha um option. E Nick Stauskas também. Nick Stauskas, assina com Nick Stauskas, cara. 72 de over. Não, vou deixar o Stauskas partir, vai. Vamos lá então, tá liberada aqui a off-season. Eu vou tentar pegar aqui alguns armadores, ó. Caraca, tem Russell Westbrook. Mas eu tenho Kemba Walker, né? Eu vou tentar pegar um armador pro banco, beleza? Jeff Teague, Schroeder. Ó, o Danny Schroeder tá muito bom, cara. Vamos tentar negociar com ele. Ele tá pedindo 16 milhões, né? Muita coisa pro banco. Bom, eu tenho que pegar aqui um armador bem baratinho mesmo. Eu vou aqui tentar o Vasquez, vai pelo mínimo. Vou tentar o Leandrinho também aqui, ó. Pelo mínimo. Vou tentar também aqui, ó. O Gerald Green, também pelo mínimo. Vou tentar aqui também o Tony Allen, também pelo mínimo, né? Schroeder. Vou tentar também aqui o Kai Kovic, também pelo mínimo, né? Vamos ver se ele vem pro nosso time. O McLeMor, bem McLeMor também. Pelo mínimo. Bom, aqui estão os jogadores que aceitaram a minha proposta, né? O Barbosa, o Brandon Hunt, o Jonas Jerebico, o Ben McLeMor, o Grevin Vazquez e o Itabu Cefoloxa. Eu vou trazer aqui, com certeza... Deixa eu até dar uma olhada no direito aqui. O que eu tô precisando, né? Até vem aqui por posição. Nós temos aqui três PGs, Bayles, Walker, Bayles, McConnell, Middleton e... E o Novato. Eu vou trazer um Schroeder em Guarde que é preciso. Temos o Convicto, o Henderson e o Simmons. Aqui no Schroeder em Guarde eu tenho bastante. O Power Forward eu tenho o Kevin Love e o Saric. E o Tristan Thompson, o Embiid de Center. Então, vamos ver aqui o que é essencial. Eu vou trazer aqui um Schroeder em Guarde que eu realmente tô precisando. Vou trazer o Barbosa. E... Mas quem? De Herébico de Power Forward. Beleza? E o Grevin Vazquez. Vai, vamos ver se eu consigo assinar com esses três. Bom, e por último aqui também aceitou o Tony Allen, que é um excelente defensor. Então vai ajudar bastante a gente vindo do banco, beleza? Bom, galera. Chegamos pra uma nova temporada. Esse então é o nosso time. Keba Walker, Middleton, Simmons, Saric e o Embiid. Kevin Love é titular aqui no caso do Saric, né? Deixa eu diminuir aqui o tempo dele. E o Tristan Thompson também, já que ele é sexto homem. Não, sexto homem não, né? Tristan Thompson. Kevin Love aqui é titular. Middleton e Kemba Walker. Beleza? Então o banco aqui nós temos... É... De Herébico, Thompson, Leandro Barbosa, Grant, Bayles. Tinha que melhorar mais o banco, mas eu vou com o time assim. Vamos ver. Aí tá então, galera. Finalizou mais uma temporada. O MVP foi o Lebron James, 23 pontos, 9 rebote, 7 assistências. O Hulk of the Year foi o Markle Fultz, do Ritch. Brandon Gnide como sexto homem, mais uma vez, se eu não me engano, né? Lebron James como jogador defensivo do ano. O Mip é o jogador ATJ McConnell, do Milwaukee. E o treinador é o nosso, né? O Rick Carlyle, do Philadelphia. O Keba Walker com 18 pontos, Middleton com 15, Simmons com 14, Saric com 14, Kevin Love também com 14, John Beard com 12, e por aí vai, né? Bom, as boas médias do time. Vamos lá, vamos ver se a gente vai vencer esse jogo. Vamos lá, vamos ver se a gente vai vencer esse jogo. Meu Deus, mano, uma surra histórica contra o Celtics, hein? 136 a 72, meu Deus do céu. Simular mais um jogo aqui. Vamos ver se a gente vai vencer mais uma vez. O primeiro jogo foi uma surra histórica contra o Celtics. Esse jogo aqui parece ser também bastante fácil. Lembrando que é o primeiro contra o oitavo, né? Vencemos mais um. Vamos simular aí mais um jogo. Jogo 3. Vamos lá. Perdemos o jogo 3. Simular o primeiro jogo. Vitória, vitória. Simular também o segundo. Perdemos o segundo jogo, hein? Vencemos. Vencemos também aqui. Abrimos 3 a 1. Vamos lá, vamos lá, time. Vamos lá, time. Mantenha a pegada. Perdemos aqui. 3 a 2. Mais um jogo simulado. Mais uma vitória. Excelente. 4 a 2. Passamos então para final de conferência. Vamos simular? Vitória no primeiro jogo em cima do Indiana. Simular mais um. O time está jogando mal. Virou. Para cá equilibrado, mas perdemos o segundo jogo. 1 a 1. Vencemos o terceiro jogo. 2 a 1 contra o Indiana. Vencemos também o quarto jogo. 3 a 1. Estamos a um passo da final. A um passo da final contra... Eu ainda não sei contra quem. Vencemos. Estamos na final da NBA. Vamos ver contra quem aqui. Contra o Oklahoma City Thunder. Cara, cara, cara. Será que a gente vai ser campeão? Vamos ver. Vamos simular aqui então. Primeiro jogo. Vitória do Philadelphia contra o Oklahoma. 101 a 87 no primeiro jogo da final da NBA. Vamos simular mais um joguinho. Esse é o segundo game. Dentro de casa, vencemos o Oklahoma, hein? 103 a 78. 2 a 0 na série. Vamos simular o terceiro jogo. Vamos vencer também? Será? Vencemos também o terceiro jogo. 3 a 0. Vamos simular aqui o quarto jogo. Vamos ver se a gente vai vencer esse jogo também. Vamos simular. Bom, o time vai vencendo e nós vamos para o jogo. Então, 106 a 88. O time vai sendo campeão. Então, vamos para a quadra. Vai acabar o jogo e vai ser campeão o Philadelphia. Vamos finalizando a nossa reconstrução aqui que deu muito certo. Não contratamos muito. Trabalhamos mais na base das trocas. Olha aí, ó. Fim de jogo e o título é do Philadelphia 76ers. Reconstrução muito bem feita. Fomos ao título. Está ali o Ben Simmons. Foi titular do time. Torcida comemora fora de casa. O ginásio praticamente vazio aí de Oklahoma. Campeão então o Philadelphia. É assim. Termina a nossa reconstrução muito bem. Praticamente a mesma comemoração aí do TK16, né? Demorou apenas dois anos, né? Na primeira onda a gente não foi campeão. Fomos bem na temporada, mas não fomos campeões. Então, no segundo ano vamos levar o título aí. Reconstrução do Philadelphia. Aí está, então. Ficou bem mais bonito essa taça, hein? Ficou lindo, hein, mano? Ben Simmons levantando a taça. MVP da final foi o Ben Simmons, cara. Olha ali, ó. Bacana demais, hein? Legal mesmo isso aí, mano. Vamos ver aqui a box rapidinho, ó. Kevin Love com 22 pontos. Convicton com 20. Tsarich com 17. Kembal com 14. Cadê o Simmons? Simmons com 8. Não jogou bem esse jogo, né? Mas mesmo assim ele foi o MVP. Olha aí, então. Parabéns ao Philadelphia por ser... Por ter sido campeão da NBA. Muito bom. Olha aí. MVP da final foi o Ben Simmons, né? Com 10 pontos, 12 rebotes, 5 assistências, 2 steals, 1 bloco. Nada mal. Então é isso, galera. Vou finalizando por aqui, então. Deixa eu só deixar aqui no time, né? É isso aí, então, galera. Vou finalizando por aqui, então, o nosso... Nosso primeiro episódio aqui dessa série. Construindo, reconstruindo um time, né? Esse foi o primeiro episódio com o Philadelphia. Espero que vocês tenham gostado aí. Se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação. Lembrando sempre, esse foi o primeiro episódio. Então, muita coisa vai mudar durante os episódios aí que eu vou trazendo com os outros times, beleza? Na descrição desse vídeo, eu vou soltar aí a enquete com 5 times pra vocês votarem o próximo que eu vou reconstruir, beleza? Tirando, é claro, esse time do Philadelphia. E também eu vou colocar os piores times da NBA, né? Assim, que já não ganham há muito tempo, beleza? Então vai lá na enquete e vota o próximo time. Se você tem alguma dica pra mudar aqui na série, né? Ah, Jota, faz isso na série, faz aquilo. Não esqueça de deixar nos comentários também, que vai ser interessante. Por exemplo, a parte de fazer a simulação mostrando ali, né? Como eu fazia no Mais GM. Vai ser o que eu vou fazer nessa série aqui também, nos próximos vídeos, beleza? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like e o seu comentário. o que você achou dessa série e o que eu posso mudar. Valeu e fui!